Novo Renault Clio e o cartão mãos-livros irão simplificar a sua vida. Com o cartão mãos-livros no bolso, basta aproximar-se ou afastar-se do seu veículo para destrancar ou trancar as portas, incluindo a tampa do depósito de combustível. Com o cartão na sua posse, também pode trancar o veículo premindo o botão num dos puxadores das portas dianteiras. Em determinados veículos, o trancamento é confirmado pelo rebatimento automático dos retrovisores. O trancamento é assinalado por uma intermitência do sinal de perigo, seguindo-o de uma eliminação fixa de aproximadamente 4 segundos. Atenção! Se não houver qualquer intermitência, isto significa que alguma porta ou porta-bagagens não estão completamente fechados e que o veículo não foi trancado. O destrancamento das portas do veículo é confirmado pela intermitência do sinal de perigo e dos pisca-piscas laterais. Após 3 dias sem utilizar o seu veículo, o destrancamento, por aproximação, é desativado. Prima o botão no puxador da porta dianteira ou do porta-bagagens ou no telecomando para destrancar o veículo. Em seguida, pode reativar o modo mãos livres a partir do menu veículo no sistema multimédia. Após 8 dias sem utilizar o veículo, apenas é possível destrancar o veículo com o telecomando. Pode reativar o modo mãos livres a partir do menu veículo no sistema multimédia. Tal como um telecomando, este cartão permite destrancar ou trancar as portas premindo diretamente os botões no cartão. Também pode destrancar apenas o portão traseiro e ligar a iluminação exterior. Desta forma, pode localizar o seu veículo à distância, por exemplo, num parque de estacionamento ou à noite, numa área sem iluminação, premindo este botão. Os médios e iluminação exterior acendem-se durante aproximadamente 30 segundos. Desta forma, pode regressar ao seu veículo em total segurança. Para desligar as luzes, prima novamente o mesmo botão. Se o seu novo Renault Clio estiver equipado com elevadores elétricos de vidros, pode fechar todos os vidros do veículo automaticamente. Ao trancar as portas, basta premir este botão duas vezes consecutivas. Atenção! Se o seu veículo estiver equipado com elevadores de vidros elétricos, apenas à frente só os vidros dianteiros estarão fechados. No modo Mãos Livres e com o cartão na sua posse, também pode premir o botão nos puxadores das portas dianteiras duas vezes consecutivas para fechar todos os vidros. Uma vez instalado a bordo e com o cartão ainda na sua posse, carregue no pedal de travão e em seguida prima este botão para acionar o motor. Se o cartão estiver perto de um dispositivo que funcione na mesma frequência ou se o veículo estiver numa área sujeita a forte interferência eletromagnética, esta mensagem pode ser apresentada no quadro de instrumentos. Coloque o cartão com o lado dos botões voltado para baixo nesta zona. Em seguida, carregue no pedal de travão ou de embraiagem e prima o botão Start and Stop para acionar o motor. A mensagem desaparece. Pelos mesmos motivos, evite colocar o seu cartão próximo do seu telemóvel. Com o motor a trabalhar e após ter aberto e fechado uma porta, se o cartão abandonar o habitáculo, por exemplo, se um dos passageiros tiver saído do veículo com o cartão, esta mensagem é apresentada no quadro de instrumentos. O alerta desaparece quando o cartão for detectado novamente no habitáculo. Para parar o motor, prima novamente o botão Start e Stop. Como precaução de segurança, se o cartão abandonar o habitáculo quando tenta parar o motor, esta mensagem é apresentada no quadro de instrumentos. Importante, certifique-se de que o cartão se encontra na sua posse antes de efetuar esta pressão longa, porque não será possível acionar o motor novamente sem o cartão. Em seguida, prima o botão Start e Stop durante mais de 2 segundos para desligar o motor. O super-trancamento tranca as portas e impede a sua abertura através dos manípulos interiores. Se o seu novo Renault Clio estiver equipado com esta funcionalidade, prima este botão duas vezes consecutivas para ativar. O trancamento é assinalado por dois acendimentos lentos seguidos de três acendimentos rápidos do sinal de perigo e dos pisca-piscas laterais. Por último, tenha em consideração que pode utilizar, se necessário, a chave integrada no cartão Renault. Para aceder à mesma, faça deslizar este compartimento desta forma. Utilizando a chave, remova a tampa no puxador da porta do condutor para aceder à fechadura. Boas viagens com o seu novo Renault Clio!